Regiões devastadas pelas inundações no Rio Grande do Sul. Uma tragédia nunca vivida antes. O desastre climático continua resultando em números assustadores, que refletem a gravidade das enchentes que assolam o Estado. Cenas terríveis. Uma tragédia que faz o Brasil chorar. Tinha três criancinhas num barco comigo. E uma delas pediu pra me pegar uma bonequinha que tava boiando. E eu fui pegar a bonequinha. Não era, era um bebê. Era um bebê morto. Eu parei. Não dei mais coração pra eles hoje. Tô indo embora. Chega. Eles foram tudo pra Canoas. Não fiz tempo, acabou o resgate. Quem saiu, saiu. Quem não saiu, não sai mais. Ah, pra Matias eu não vou. Matias tem muita gente boiando morta lá. Os guris tão falando e pra lá eu não vou. Mortos, feridos e desabrigados. O Rio Grande do Sul vive um pesadelo. É um cenário de guerra no Estado. E como cenário de guerra vai ter que ter o tratamento também do pós-guerra. Em meio ao caos, a solidariedade acalma os corações. Mas não ameniza a dor de quem perdeu tudo. A tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul já entra para a lista de maiores catástrofes causadas por tempestades da história do Brasil. Um rastro de destruição que deixa o Brasil de luto. Além de mortes, há desaparecidos e estima-se que o temporal tenha atingido mais de um milhão de pessoas. Os estragos causados pela maior enchente da história do Rio Grande do Sul continuam se traduzindo em números avassaladores e trágicos. O Estado enfrenta uma grave situação de calamidade pública, devido às fortes chuvas e inundações que atingiram várias regiões. Essa situação não foi vivida nunca pelos moradores na história de Canoas. A história conta que em 1941 teve uma grande enchente, mas foi bem inferior do que essa, até porque nós não tínhamos os diques de contenção ainda. Agora, com os diques de contenção, mesmo assim a água ultrapassou a barreira e invadiu, causando esse dano todo aqui para a nossa cidade. Onde estamos era um hospital que atendia essa população. Exatamente, que é um hospital de pronto-socorro que, além de atender Canoas, atende 155 municípios que são credenciados pelo SUS para ser atendido em Canoas. Para a população das cidades destruídas, o que está acontecendo é algo nunca visto antes. Essa é a primeira vez, tão alto assim, né? Porque a de 41 não era vivo, só o meu voo que pegou, né? Entendeu? Essa é a primeira vez, essa é a que está forte. E quando começou a chover, qual foi a cena que o senhor viu que assustou nos últimos dias aqui? Cara, assustou quando eu vi que está chovendo lá para cima. Eu sei que essa água vai descer tudo nas cabeceiras e aqui é a parte mais baixa, sempre foi, né? Se não é os dias que a gente dá, com as bombas puxarem, qualquer chuva, a gente vai tudo de água. Atingiu a casa do senhor? Sim, lá está no imbigo, dentro de casa. As imagens são dolorosas. Em mais de 400 municípios afetados, incluindo Porto Alegre, mais de 160 mil pessoas foram retiradas de suas casas por esse desastre climático. Muitas áreas só podem ser alcançadas com a ajuda de helicópteros. No início, o local foi de difícil acesso e as condições meteorológicas não deixou a gente voar com todas as aeronaves, não deixou a falta de estradas, não deixou a gente chegar com grande quantidade de comida. Agora nós já estamos conseguindo normalizar. O trabalho do Corpo de Bombeiros é incessante para resgatar vidas. A gente preferiu ficar até o que deu, né? Até o que deu. A gente agora saiu porque os bombeiros chegaram e começaram a falar sobre a estrutura do condomínio, então a gente achou melhor sair por segurança. Muitos resistem em deixar suas casas, mas a situação não permite ficar. Estão no último andar da minha filha lá e vi a morte na frente. É muito triste, meu filho. Mesmo vendo tudo sendo levado pela água, os moradores temem em abandonar o que antes era um lar. As pessoas que estão ali geralmente não querem sair. Não querem sair porque tem medo da casa ser saqueada, de não ter para onde ir. Então preferem ficar na casa. Aí a gente não tem como brigar. A situação realmente é cena de filme de terror. É o pessoal na beira do asfalto, em colchão deitado no chão e dormindo ali mesmo com o que tem, com o que sobrou. A dificuldade é grande para esses heróis, que não desistem. Mais de 3 mil militares, bombeiros e brigadistas trabalham para resgatar pessoas isoladas. Em muitos casos, sem suprimentos básicos, como água ou eletricidade. Muita água. Para o fundo, lá da parte mais baixa, as embarcações já estão a nível da rede elétrica. Para transpor, a gente tem que estar cortando a rede elétrica para poder transpor esses locais. Voluntários também se somam aos esforços das autoridades. A gente está levando mantimento, levando colete, levando água, levando suporte de combustível. Esta mulher conseguiu escapar. Ela perdeu tudo e viu cenas terríveis na cidade de Canoas. Mas a gente está ajudando uma família de 11 desabrigados. A gente levou comida hoje, cozinhamos em casa e levamos comida para eles, ali na Guajuvira. Perderam tudo. Não tem nem roupa. Sábado, quando começou o resgate da Matias. Cena de guerra. Cena de guerra. Eu não posso falar, eu me emociono até hoje. A gente chorando, pediu socorro. A desculpa, eu não vou conseguir falar. Essa é a cena de guerra. Quando eu fui esgatar a minha comadre. Horrível. São Sebastião do Caí é um dos municípios atingidos pelas inundações. Os moradores se mobilizam para socorrer quem está ilhado. Eu vim aqui para ajudar o pessoal, para tirar o pessoal da enchente, que está bravo lá para baixo, está muito perigoso, muita correnteza para baixo. E eu trouxe um barco de 6 metros, motor de quinto, aí temos tirando o pessoal. Eu me sinto lesada por todos os que moram aqui. É muito triste, é lamentável tudo isso que está acontecendo. É de... doer o coração. A preocupação é grande por aqui, principalmente com o desabastecimento de água e alimentos, em meio a pior catástrofe climática na região. A gente ainda quase não está encontrando nada no mercado, a água faz três dias que não tem, a gente estava sem luz, agora a luz veio, graças a Deus, mas a água não. Não sei até quando. O número de mortes não para de subir, em uma tragédia com mais de uma centena de desaparecidos e milhares de desabrigados. Quem sobreviveu não tem mais nada. E não sabe o que fazer. Raul está preocupado com o gado, que está cercado pela água. E logo, não terá saída. Olha o pessoal ali com o gado dentro da pastagem ali, porque o páscoa eles iam tirar, né, para o gado comer. Agora eles têm que deixar o bicho ali em cima e não se sabe se vai subir mais, o que vai acontecer com esses animais ali. Daqui a um pouquinho vão morrer, né, afogados. E aí? A força das águas destruiu pontes e estradas e causou deslizamento de terra, que interromperam cerca de 200 vias de tráfego, dificultando o socorro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que vai colaborar para recuperar as estradas. Eu sei que o estado do Rio Grande do Sul tem uma situação financeira difícil. E eu sei que tem muitas estradas estaduais que estão com problema. Eu quero lhe dizer que não fique preocupado que o governo federal, através do Ministério do Transporte, vai ajudar a você a recuperar as estradas estaduais. O nível do Guaíba continua alto, já que o lago recebe águas vindas de outras regiões. Enquanto a medida de alerta é de 2,5 metros, o nível atual, de acordo com o Centro Integrado de Coordenação de Serviços, está em 5,26 metros. A última medição chegou a 5,31. O nível da água do Guaíba continua muito elevado, porque existe um extravasamento, uma drenagem de todo o interior do Rio Grande do Sul, através do delta do Rio Jacuí, para dentro do Rio Guaíba. E a cidade de Porto Alegre não tem um sistema de contenção de inundações eficiente. Ele está obsoleto, está sucateado. Então, ele acaba sendo um processo de retardamento das águas e não de contenção da inundação. E para que isso se resolva, é preciso que toda essa água vá embora pela Lagoa dos Patos e saindo aí para o Atlântico, através do Porto Rio Grande, que é um pequeno canal ao sul da lagoa. E aí existe uma tendência de ventos alíseos, ventos do sul, que criam um barramento para esse extravasamento. Então, existe um sistema natural difícil de controlar, onde você tem que ter um processo de adequação, desde a drenagem do interior do estado até essa situação de extravasamento do Guaíba. Quem está vivendo na pele a tragédia, conta como tem sido os dias de pesadelo. Até ontem à noite, ela tinha estabilizado. Ela estava lá na esquina, lá embaixo. Agora, de manhã, a gente acordou, ela já está aqui na frente da minha casa e ela continua subindo aos poucos. A preocupação é bastante. Não sei até onde vai. Ela está subindo. A gente vai, dentro do possível, a gente vai ver o que pode fazer, né? E vamos aguardar. A repórter Beatriz Manfredini e o repórter cinematográfico Dan Lúcio Reis estão em um dos locais mais atingidos pelas chuvas. Exatamente. A gente fala aqui da BR-116, bem em cima do bairro Humaitá, em Porto Alegre, um dos mais atingidos por aqui. E dá para ter noção do quanto esse bairro foi atingido quando a gente observa, faz um passeio pelo bairro e vê o quanto a água alcançou as casas. Dá para ver, por exemplo, que a água, ela cobriu completamente o muro de uma casa, o que seria o portão, né? Com a entrada das pessoas e também com a garagem. Ela chegou quase no segundo andar. Falta um pouco só para alcançar a varanda do segundo andar. Dá para ter noção também pelas placas de trânsito. A água praticamente alcança as placas de trânsito, que normalmente ficam numa altura boa, né? Em um poste. Quando a gente continua o passeio, dá para observar também que essa água, ela chegou nas árvores. Então, o bairro de Humaitá, realmente um dos mais atingidos, ficou completamente mesmo embaixo d'água. Quando a gente segue o passeio, dá para ver. São inúmeras casas, todas submersas. A gente está num local próximo à Arena do Grêmio, por isso a gente vê também alguns bares com menção ao time de futebol. Algumas casas com menção também ao time e todas elas perderam o primeiro andar. Tem, inclusive, uma casa que a gente mostra para vocês, eu e o cinegrafista, o Dan Lúcio Reis, que tem pessoas dentro, né? Tem pessoas ali transitando. Não dá para entender se é uma casa ou se é uma espécie de bar, porque tem muitas cadeirinhas de bar. Mas as pessoas ainda estão dentro dessas casas, mesmo com essa quantidade absurda de água. Mais para frente também tem mais gente em cima das lajes. Isso porque há todo o tempo saem daqui barcos e canoas fazendo resgate. Tem gente que tenta sair das casas. Tem gente que tenta voltar para salvar o que dá desses andares que não ficaram submersos. Às vezes para salvar algum animalzinho também. Quando a gente vem seguindo aqui, fazendo esse passeio pela BR, a gente percebe mesmo o quanto a situação aqui é dramática. Todo o tempo no bairro de Humaitá a gente ouve o barulho de helicópteros. Basta ficar 10 minutos aqui que a gente ouve os helicópteros sobrevoando. E é uma cena realmente bastante impressionante. Todo dia, por volta das 8 horas da manhã, os barcos começam a sair, justamente para tentar fazer o salvamento dessas pessoas, desses animais e também de pertences. Olha o pessoal ali na laje, na janela, já no segundo andar da casa. Porque o primeiro andar da casa realmente não existe. Não tem nada por lá. São cenas assim... Tudo isso aqui era um bairro, né? E a gente está vendo o que restou desse bairro. Vou pedir até para o nosso cinegrafista, o Dan Lúcio Reis, me acompanhar aqui nessa caminhada. Porque daqui a gente também consegue ver quando a BR acaba. A gente está andando, olha, na BR, porque ela está fechada, né? Não tem trânsito de carros. E quando a gente olha lá para frente, dá para ver a água que chegou. Então a BR some, a estrada some no horizonte. A nossa esquerda, como eu falei, temos a Arena do Grêmio. Diz que a gente estava num local próximo aqui à Arena. E a gente também consegue observar que a Arena está completamente alagada. Que a situação aqui é intransitável. Inclusive a Arena, no primeiro momento da enchente, né? Que começou bem no início do mês de maio. A Arena chegou a receber pessoas aqui para ficarem abrigadas. Mas logo a Arena disse que não tinha mais condições de receber ninguém. Porque estava completamente alagada. E é o que aconteceu. Eles enviaram 300 pessoas que estavam aí para outros abrigos. Dá para a gente ver, olha, o tanto que a água chegou numa árvore aqui, por exemplo. Embaixo da ponte, a água está no meio do tronco da árvore. Tem diversos, em diversos momentos aqui a gente consegue perceber o nível da água. O tanto que subiu, o estádio está completamente alagado. Lá dentro, embaixo do nome, à direita da Arena do Grêmio, dá para perceber que a água invadiu completamente o estádio também. Essa é a situação do bairro Maitá. Agora a gente vê um dos helicópteros que eu comentei. Chegando aqui, esses helicópteros, eles fazem varreduras, procuram por pessoas que precisam de salvamento, passam o tempo inteiro. E além de outros, por exemplo, caminhões, outros veículos, caminhões do Exército, é realmente uma cena de guerra aqui. Não só em Porto Alegre, esse é o bairro de Maitá, mas no Rio Grande do Sul como um todo. O estado atingido por catástrofes, no intervalo de apenas seis meses, depois de ter enfrentado quase três anos de seca, o Rio Grande do Sul virou exemplo do que as mudanças climáticas podem fazer, com eventos já considerados extremos. Para os especialistas, o avanço do aquecimento global é um dos fatores. Hoje é um fato inegável que as mudanças climáticas estão causando eventos extremos por todo o mundo. E o que acontece no Rio Grande do Sul é exatamente isso. Você tem o efeito de um aquecimento global de um grau e meio acima do que era no período industrial de 1850. E hoje, esse índice de aquecimento, ele se soma a outros fatores. E aí, o Rio Grande do Sul, como uma região muito vulnerável às mudanças climáticas, acaba sendo vitimado por esse processo. Então, é bom compreendermos que vivemos diante de um elemento novo, que não é nem um novo normal, que ele é um elemento desconhecido. Porque os efeitos das mudanças climáticas, eles acabam sofrendo sinergias e cumulatividades. Ou seja, existe uma imprevisibilidade na extensão do impacto que se provoca. Então, o fato é que, para resolver esses problemas, nós temos que conter as mudanças climáticas, principalmente com a eliminação da queima de combustíveis fósseis. As particularidades da região são potencializadas por outros indicadores, como o fenômeno El Ninho, vigente desde meados de 2023, como explica Carlos Bocuí. Um dos elementos que potencializa os efeitos que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul é o fenômeno El Ninho, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que é um efeito natural sazonal que se alterna com o Laninha. O El Ninho aquece as águas do Oceano e Laninha esfria as águas do Oceano Pacífico. Devido à grande extensão do Oceano Pacífico, isso interfere no clima de todo o mundo. Então, hoje, o que está ocorrendo é que você tem um aquecimento global, tem uma temperatura de um grau e meio mais, praticamente, do que era na era industrial, e, por outro lado, você tem um incremento desse processo com o efeito do El Ninho. Então, isso tudo, de uma forma sinérgica, leva a uma situação de intempestividade que provoca intensa pluviometria, intensas chuvas concentradas naquela região. E isso acaba provocando todos esses danos que nós estamos assistindo hoje. Para o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, não há dúvidas que o Brasil vive uma emergência climática. O planeta vive hoje um estado de emergência climática. Não há mais dúvida sobre isso. Se você observar todos os efeitos que ocorreram no ano passado, e nesse ano, em conjunto com o El Ninho, e que levou a incêndios na América do Norte, intenso e extremo calor no centro dos Estados Unidos, incêndios na Península Ibérica, na Grécia, acidentes de chuvas extremas no norte da África, na região da Califórnia, no Pantanal Brasileiro, na Amazônia, tudo isso demonstra que existe um quadro de desequilíbrio planetário e que os efeitos são muito intensos. Então, isso se caracteriza como um estado de emergência, onde é preciso agir com presteza, com eficiência, para conter esse processo de aquecimento global. Senão, nós vamos ter uma situação incontrolável, com altíssimos custos à vida humana, ao meio ambiente, às cidades, ao campo, à agricultura, à água, etc. Então, é preciso que, num estado de emergência climática, você tenha também ações urgentes a serem tomadas para que isso não leve a sociedade humana a um estado de perda de qualidade de vida muito intenso. O ser humano tem que estar fazendo alguma coisa diferente com a natureza para ela estar, basicamente, se cobrando da gente. Eu acho que poluição, alguma coisa está acontecendo porque isso não é normal. Não é nada natural. Isso é alguma coisa causada. O uso inadequado do território acaba levando a uma situação de sociedade de risco. porque as áreas inundáveis, elas são ocupadas por moradias, são destruídas, muitas vezes, pela agricultura extensiva. Há um processo de erosão constante, assoreando copos d'água. Ou seja, é preciso que todo o regramento territorial, que o zoneamento, não só no campo, mas nas cidades, ele seja adequado para respeitar a dinâmica da natureza e livrar a sociedade de forma preventiva de ser vitimada diante de eventos extremos. Então, é muito importante o planejamento ambiental, é importante o planejamento territorial, é importante o licenciamento ambiental para que não se construa, seja para uso habitacional, industrial ou agrícola, em áreas que são de importância ecológica. E aí você tem que respeitar a normativa já existente no Brasil, evitar que ela seja desmantelada por interesses econômicos, e, melhor ainda, aprimorá-la, para que, diante das mudanças climáticas, você tenha regramento que seja efetivo para proteger a sociedade. Ou seja, a capacidade humana de se adaptar ao meio ambiente é a garantia da sua própria sobrevivência. E a sabedoria é estabelecer um bom regramento ambiental de uso e ocupação do território. Segundo a ONU, um terço da população mundial ainda não tem cobertura de mecanismos de aviso prévio. Chamar atenção para esse tema é importante para a dimensão de prejuízos globais dos fenômenos climáticos causados pela ação humana. Alerta Precoce é um sistema defendido pelas Nações Unidas para que a sociedade humana possa, através da tecnologia, ter alertas meteorológicos e que a sociedade possa responder a esse alerta no sentido de se proteger. Ou seja, é uma ação preventiva, onde você tem um sistema de alarme e você tem um sistema de resposta adequada pela sociedade. Um terço do mundo não tem ainda sistemas de alerta precoce. No Brasil, nós temos essa carência. Vejam o que aconteceu no Rio Grande do Sul. As pessoas foram pegas de surpresa como numa armadilha. Então, essa questão do alerta precoce é fundamental em tempos de mudança climática para que você possa estabelecer procedimentos tanto de alerta como de resposta que possam só aguardar a vida e o meio ambiente. Cidades embaixo da água, vidas perdidas, histórias tristes que farão parte de cada um que sobreviveu. Diante de eventos extremos, o papel do Estado é de defesa civil, mas antes disso é do aspecto preventivo de eliminação do risco. Então, mapear as áreas de risco impedindo a sua ocupação ou promovendo a sua desocupação, trabalhando de forma estrutural, o problema é o primeiro passo. O segundo é, diante da impossibilidade, você estabelecer um sistema de alerta que seja eficiente, didático, pedagógico, que seja compreendido pela comunidade e que a comunidade saiba o que fazer, saiba para onde ir, que tenha rota de fuga, que tenha abrigo. Você tem elementos estruturantes que permitam a sociedade se defender para que ela não se sinta perdida e pegue numa verdadeira armadilha, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, é muito importante essa capacidade do Estado, em conjunto com a sociedade, de responder ao evento extremo, cada um fazendo o seu papel e, ao final, você tendo um sistema que possa proteger a sociedade, principalmente os mais vulneráveis. O que se vê é um povo solidário. Voluntários estão por todos os cantos para salvar vidas. Uma cena de filme surreal. Algo que não tem como acreditar. Só participando mesmo, estando aqui presente. Algo que a gente vê muito nos filmes. Eu acho que nem nos meus piores sonhos eu conseguiria imaginar e conseguir colocar em palavras isso. Tem sido cenas horríveis, as coisas não tem como descrever. Eu peguei aquela... 2015, aquela chuva de granizo, já achei que era o fim da picada, porque naquela época eu perdi tudo, né? Mas essa agora, muito triste. E pra mim, assim, o momento triste foi... Eu sempre disse pros meus filhos que eu sempre vou proteger, sempre vou proteger. E aí, na hora do resgate, não tinha lugar pra todos. Eu disse, não, então eu não vou. Mãe, vai daí. Meu filho e meu marido me botaram dentro de um barco e a minha neta. Mas eu deixei o filho e a filha pra trás. E meu marido acenando, assim, foi muito triste, porque senti que eu tava abandonando eles, né? Mas daí, graças a Deus, foi um apareceu horas depois do zero. De madrugada, meu marido e meu filho foram resgatados. Agora, graças a Deus, cada um, eu sei onde tá ali, né? A gente tá na casa do meu tio, tá todos os nossos bichinhos lá. A gente tá bem, tá tudo certo, tudo na medida do possível. A gente tá tentando resgatar nossos bichinhos e tentando ajudar o máximo de pessoas que a gente pode. A gente tava no segundo andar da casa, do quarto. A água tava no sexto andar já da escada. A gente conseguiu sair a tempo. esperamos que a água baixe logo pra gente conseguir todo mundo se organizar e ficar todo mundo bem. Um estado tomado pela água. Boa parte de Porto Alegre segue inundada, apesar do sol que voltou a brilhar na cidade. Bombeiros, equipes de resgate e militares continuam navegando pelas ruas da capital para retirar moradores isolados. Senhor Leonel, deixa eu falar uma coisa pro senhor. O senhor sabia que o senhor tem o nome do meu pai? O senhor tem o mesmo nome do meu pai? Que legal, né? Que legal, né? E vamos te salvar. Que legal, né? Só espera um pouquinho que eu vou fazer uma coisinha. Nossa. Não, eu passo aqui. Tu passa? Então eu vou passar, então. Vem. Eu sou magrinho, né? Então, vem. Tu é magrinho que nem eu, então. Aqui, ó. A gente pode levar essa corda do senhor aqui depois? Ó. Podemos levar essa corda do senhor para emprestá-la? Não, eu não vou levar essa corda nenhuma. Não, eu posso levar? O que? Para nós usar? Você quer? Essa corda aqui depois para nós usarmos no jet ski depois? Pode, pode, pode. É isso. Então, vamos tirá-la aqui. E isso. A corda está assombrada. Vamos precisar dessa corda. Leva tudo, leva tudo. Pode levar tudo. Uma tragédia, assim, sem precedentes. Num primeiro momento, as equipes foram enviadas para salvamento. Então, assim, muitas pessoas ilhadas, então, muita equipe do Corpo de Bombeiros no local, trabalhando no salvamento das pessoas. Mas a gente ainda vai entrar numa fase bastante difícil, que é aquela fase de ajuda humanitária, porque daqui a pouco as águas começam a baixar, né? E como a gente viu, tem 15 mil pessoas aí em abrigo, 707 mil pessoas afetadas, as pessoas que foram, que ficaram desabrigadas, que foram para a casa de parente. Então, vai precisar realmente de um apoio para entrar com ajuda humanitária, porque começa o desabastecimento nesses locais. Estou com uma equipe lá da Defesa Civil aqui do Estado, lá em Estrela, e eles me reportaram ontem que já estava até começando a faltar combustível no local. Então, a tragédia ainda vai, vai demorar bastante ainda para a gente passar essa fase. E agora, depois da fase de salvamento, daquelas pessoas que foram retiradas daqueles locais, daquelas imagens que a gente viu, das pessoas sendo retiradas aos telhados das casas, entra sim a questão de ajuda humanitária, que vai ser muito necessária e vai ser bastante grande a demanda lá. Uma semana depois das chuvas terem começado a destruir tudo pelo caminho, o fornecimento de água e alimentos está comprometido e as autoridades temem que haja desabastecimento. A Prefeitura de Porto Alegre decretou racionamento de água e restringiu seu uso exclusivamente para consumo essencial. Aqui dessa região aqui é o que está salvando o pessoal e é esse ponto aqui. Muito bom esse rapaz aqui. Eu estou racionando, tipo, é de 5 litros, mas é para beber e usar e o restante é para o cara lavar a mão, lavar a louça, fazer comida, essas coisas assim. Usando aos pouquinhos para tomar banho, para fazer o que precisa, para cozinhar, tudo aos pouquinhos para economizar o máximo possível. O drama das enchentes afeta também o fornecimento de eletricidade, levando moradores da capital a buscar soluções. Em uma farmácia no centro da cidade, um gerador foi a salvação para carregar os celulares. É o único lugar que eu consegui encontrar para carregar aqui na região. Tinha um vizinho ontem que tinha gerador, mas hoje ele já não está mais funcionando. Estamos sem luz desde sexta-feira. Segunda-feira a gente ficou sem água. O único lugar que temos nessa farmácia onde eles disponibilizaram um gerador para nós. É dificuldade também de mercados abertos. Alguns mercados que não tem gerador, está tudo fechado. Alguns lugares somente pagamento em dinheiro, porque não tem ensinando a internet no Brasil. Há cerca de 67 mil pessoas em abrigos e mais de 163 mil desalojados. Pessoas que estão nas casas de familiares ou amigos. Nós estamos com 58 espaços de acolhimentos. E aqui me permite fazer um agradecimento muito especial a esta Porto Alegre Solidária. A gente recebe, estou com duas pessoas com meus dois telefones, as sugestões chegam e eu distribuí, descentralizei o governo para a crise. Então, cada sugestão que chega eu passo para um secretário e depois eles me prestam conta disso. Mas é uma igreja que não só recebe, mas ela também faz a comida. Muitas vezes ela tem a coberta também, muitas vezes ela quer uma complementação. Os clubes, o clube dos cozinheiros, por exemplo, do União, além de ceder o espaço, eles também estão fazendo a comida para as pessoas. A Universidade Federal, além de acolher na ESEF, está aqui o secretário Rogério Baideck coordena aquele abrigo, está aqui o reitor, vice-reitor geral dos hotos, ele também, lá ele acolhe e faz a comida. Então tem sido uma coisa assim muito solidária. São locais que acalentam essas pessoas que ainda não conseguem acreditar na tristeza que vivem. Aqui tem banho quente, comida, atendimento de saúde e local para dormir. Grava Thaí tem um espaço acolhedor para quem precisa de ajuda. O lugar recebe as famílias que não têm para onde ir e não conseguem se manter fora do abrigo, ou seja, aquelas em situação de vulnerabilidade extrema. Os atingidos passam pela avaliação da defesa civil e guarda municipal na hora do resgate ou atendimento. A coordenadora do abrigo, Fabiana Moura, explica que o objetivo do atendimento é prezar pela privacidade de cada família e garantir dignidade em um momento tão difícil. A sala da coordenação, nós desfizemos a sala de coordenação e se transformou num quarto. nós desfizemos o refeitório para fazer alojamento, nós desfizemos a sala de convivência para fazer alojamento. Então, a casa passa por uma repaginação para dar conta dessa necessidade. E isso nós fizemos em aproximadamente três horas. Suzete agora carrega apenas na memória tudo que tinha conquistado na vida. Ela foi resgatada com a roupa do corpo e agora encontrou carinho e atenção no abrigo. Eu perdi tudo, eu levantei alguns móveis que deu, mas acredito que eu perdi tudo realmente. É desespero mesmo que é a primeira vez que acontece isso. O local recebe diariamente doações, o que ajuda essas pessoas se sentirem mais protegidas. Em vários outros pontos, como aqui, a gente pode trazer famílias, estamos preparados para receber famílias, e também recebe a doação do cidadão civil. A gente recebe mais fazendo as coisas para o bem para as pessoas, se doando. É um sentimento de gratidão, realmente gratidão. E amor às pessoas que realmente necessitam. Claudino está no abrigo, mas não vê a hora de ter o seu lar. Agora eu estou só pedindo a Deus que eu vou novamente conseguir um outro lar para poder viver. Tem muita gente que perdeu até a vida. Eu ainda pego a mão para o céu e agradeço a Deus por eu ainda estar vivo. Porque bem materiais a gente ajuda de uma pessoa, de outra, a gente vai chegando até o início novamente e para a continuação. Quem não tem onde ficar encontrou nesta passarela um teto? Micael tem 19 anos. Montou um abrigo improvisado. Eu me abriguei aqui porque a água acho que não vai vir realmente nessa altura aqui, né? E aqui eu tenho um bom ali, eles estão trazendo alimento para nós, tem tudo médico ali também para atender as pessoas doentes. Quem está aqui recebe doações de todos os tipos para poder suportar a falta de tudo. Fomos obrigados a deixar ali que está tudo, foi tudo, tomado pela água. A gente tentou esperar até onde deu, mas não teve jeito. O exército foi ali e resgatou nós. Nossos cachorrinhos que estão lá embaixo também, até gatinho que a gente tem a gente deixou aqui também. Aí a gente vai ficar aqui que a gente está perto de casa. E tem moradores que montaram um acampamento improvisado ao longo de uma rodovia. Está acampado aqui por causa que não tem que ficar lá na água. A água está o quê? Lá tem lugar ali que está quase três metros em altura. está cobrindo já o celhado. Então a gente tem que ficar aqui porque não tem outro lugar para ficar, né? A gente já está apavorado fazer o que tem abrigo e tem tudo cheio. Não tem mais lugar. Então, o volumeno aqui é alto, aqui não vem nada. Aqui não tem perigo. E a gente, por enquanto, vai ficando aqui. Só o problema é o temporal, o vento, chuva, coisa lá, né? É isso aí, mas tem que ficar aqui, não tem outro lugar. O repórter Bruno Pinheiro embarcou no avião da FAB para o Rio Grande do Sul. A aeronave, com direção à base aérea de Canoas, levou 20 toneladas de doações. É a primeira entrega organizada pela Força Aérea da Capital Federal. O enviado da TV Jovem Pan acompanha de perto a destruição. A gente entra, então, aqui, uma espécie de um jardim, né? Aqui do senhor. Isso, o jardim. E a gente, a gente fez o possível salvar alguma coisa, mas não... Eu entrei, já chamei tudo, mas vamos abrir de novo. O grande problema é o cheiro. O cheiro insuportável. Tinha alimento na geladeira, tudo isso. Na geladeira, não, mas é o cheiro do esgoto, do óleo, cheiro de lama. Esse é o grande problema dessas enchentes. Agora, assim, aqui o senhor teve... Provavelmente, era um sonho de ter um imóvel. O senhor realizou vários sonhos aqui dentro e retornar aqui hoje. Qual que é o sentimento do senhor? Cara, a gente está pensando no futuro e sair daqui. A gente não vai ficar aqui, não. Com certeza, a gente não vai ficar aqui, não. Mais breve que a gente chegar a alguma oportunidade, a gente vai para outro lugar. Claro que foi uma coisa, um desastre em geral, mas, cara, não teve nenhum investimento de nenhum governo para fazer um DIC mais, maior, para sustentar essa sobrecarga de água, entendeu? a gente entra na residência, então. Aqui a sala, aqui a sala. Só salvamos o sofá. O sofá deu para salvar esses móveis, aqui a gente perdeu tudo. Alguma coisa a gente levou para cima. Essas cadeiras, agora eu ajeitei, estava a geladeira virada, cadeira quebrada, estava tudo bagunçado ali dentro. Aqui a cozinha, reformou essa cozinha faz uns dois anos, a gente perdeu ela totalmente embaixo, embaixo está tudo perdido, porque a água veio nessa altura aqui. A água veio nessa altura. Essa geladeira, ela estava tombada aqui dentro, eu botei em algum lugar agora. Então ela acabou, ela rodou com a água, né? girou com a água, com a força da água, com oioi, acabou tombando. Esse móvel a gente tentou levantar, não salvamos também. E só para a gente entender, a chuva chegou de uma vez ou ela foi aumentando a água? Como é que foi? Porque a água não veio de uma só vez, não foi? Não, ela já choveu desde o sábado retrasado, ela veio chovendo gratuitamente todos os dias, só que acumulou muito, acumulou nos rios, acumulou na serra, e isso quando veio, veio direto para nós aqui. Os diques não suportaram, os diques de contenção não suportaram uma cheia tão grande assim. Diante do cenário da casa alagada, o seu Altamir não tem como ficar aqui, ele estava me relatando que o seguro da residência, esse não vai ter como, não tem uma cobertura. E aí, esse prejuízo acaba ficando na conta do senhor e o senhor me relatava que os impostos estavam em dia, né? Está tudo em dia, impostos, seguro do imóvel, tudo em dia. Como eu disse, seguro não cobre enchentes para esse tipo de proporção hoje. se fossem veículos que estivessem aqui dentro, eu teria seguro. Bom, a gente vai finalizar então, tem a saída aqui da casa, tem muita água e o jardim da residência. Agora, na parte de fora, a gente consegue ter uma ideia, é uma estrada, uma rua de asfalto, mas a água acaba tomando conta literalmente. e assim, os moradores aguardam que a água escoa para que possam recomeçar, recomeçar limpando, recomeçar uma reconstrução. Na verdade, muita gente ainda não sabe nem como vai recomeçar. Minha família foi toda atingida, toda a família foi atingida. Eu consegui sair um pouco antes, mas teve pessoas que a maioria teve que ser resgatada de barco, porque foi muito rápido a enchente e todo mundo perdeu tudo. A maioria saiu com a roupa do corpo. Alguns conseguiram pegar o documento, outros nem isso conseguiram. Então, a tragédia foi bem grande. Essa é uma das regiões mais afetadas também no centro aqui de Canoas. A água chega a quase dois metros de altura. Aqui, o hospital, o pronto-socorro do município, que ficou assim. No entorno, as residências também estão tomadas pela água. Os moradores ficaram ilhados, outros conseguiram sair, mas os móveis e até mesmo animais de estimação ficaram para trás. E é justamente essa força-tarefa que os moradores estão fazendo para tentar socorrer os animais que ficaram nas residências e nas ruas do município. Ele registra o resgate de pessoas e também de animais. Olha só, um momento de emoção, momento de emoção, um resgate que a equipe vai fazer agora. Está um pouco assustado. É uma tentativa de resgatá-lo agora. Ele está em cima de um veículo e uma força-tarefa para conseguir se aproximar, aproximar a embarcação agora. Olha só. Esse é o momento do resgate, momento de muita emoção, mas a embarcação do socorro vai sendo feito. A gente vai dar um espaço aqui. Estou um pouco assustado ainda. Resgate feito, né? Chegando aqui, agora, essa experiência incrível de salvar um animal, um pet, que estava com a água pelo pescoço já. Então, realmente, todas as vidas importam, né? Muitas pessoas revelam para o nosso repórter o que tem vivido. É triste, porque eu moro aqui há 45 anos, eu estava morando no Espírito Santo, vim para cá de anove. É triste ver o lugar que tu cresceu, né? Nesse estado. Agora tem água ali, mas tem mais coisa para sofrer ainda, porque depois que secar tudo isso, as pessoas vão ver as casas e está tudo desse jeito aí. Eu vi cena de tudo que o cara queria, não sabia do filho, não sabia da mãe e filho. Olha, tudo, o socorrista se atirou no chão ali, eu trabalhei ontem a noite toda e agora eu não aguento mais e eu vi muita gente morrendo e eu não aguento mais e eu não posso mais. Em outro ponto, Bruno Pinheiro mostra o volume da água. Essa parte da rodovia totalmente alagada, as margens, olha só, essas residências, a água chegou na caixa d'água, até mesmo na cobertura da residência a gente consegue ver água também. Essa parte, até lá na frente, era um fluxo normal de veículos, o que hoje acaba sendo impossível. Do alto, um cenário de destruição. Aqui do alto é possível ter uma noção do tamanho da tragédia que assola o estado do Rio Grande do Sul. no município de Canoas. Aqui são casas, igrejas, área comercial que estão completamente debaixo da água. Já durou um pouco mais de uma semana e até agora a água ainda não baixou. O receio é que volte a chover na região e que pessoas não sejam resgatadas a tempo. A compaixão de cada cidadão vem de todos os lados. O dono do helicóptero disponibilizou a aeronave para ajuda humanitária. Eu emprestei o helicóptero para um pool de helicópteros que se instalou no aeroclube de Garibaldi e um piloto amigo meu fez esse trabalho lá. Eu também sou piloto mas ele se prontificou e fizeram várias missões humanitárias transportando medicamentos, alimentos, enfim, gêneros de primeira necessidade para comunidades isoladas. em Mussum, em Cantado, toda a região, toda a região que foi assolada pelas cheias. Se cada um fizer um pouquinho nós vamos aliviar o sofrimento de toda essa gente que não foi pouca, muita tragédia, muita tragédia. O pessoal que está ajudando aqui, o povo está se ajudando aqui, quem salvou mesmo o pessoal dentro da água lá foi o povo, o povo que ajudou aqui, que salvou mais. Se inspirado pelo governo tinha morrido muito mais gente, então o pessoal ajudou bastante mesmo. E os voluntários estão ajudando muito água, comida, a gente ficou sem nada, sem dinheiro, sem nada para comprar as coisas e os mercados não tem certas coisas que a gente precisa também. O Estado está em colapso, o povo precisa cada vez mais de ajuda, se reerguer é uma tarefa que será longa e dolorosa. Sem água, sem luz, muito tempo, caímos na enchente, pedimos resgate, os animais a gente tentou resgatar o que deu, foi terrível a situação, a gente está tentando lutar agora para sobreviver, não temos mais água só luz aqui por enquanto. E essa água dá para quanto tempo? Como que durou? A gente fica algumas horas com água porque a casa está cheia de gente, são 10 pessoas dentro de uma casa, a água durou nada, então toda hora a gente tem que estar vindo buscar, daqui a pouco está faltando combustível, está bem complicada a situação. E a água está subindo bem devagar aqui, né? Bem devagar porque é água de poço, é a única que a gente tem. E tem muita gente na fila? Sim, a fila está enorme, tem terceira idade, tem tudo que é a gente, e a gente está lutando aqui para conseguir e todo mundo ter água. As cidades se preparavam para uma das datas mais rentáveis do ano, o Dia das Mães. Era um momento de expectativa para girar ainda mais a economia dos municípios. Segundo o presidente do Sindiloja, hoje o que se vê são danos irreparáveis. Nós estávamos nos preparando para o Dia das Mães. Esse segundo domingo de maio é o segundo natal que nós chamamos. São as datas de maio, maior venda de entusiasmo dos consumidores. Nesse momento de dificuldade o que também nós queremos até agradecer é a colaboração, é o apoio que estamos recebendo de todo o Brasil. Está chegando o apoio de fora do Estado aqui. Isso demonstra a união porque nesse momento não importa, não estamos olhando a cor partidária nem nada, as rivalidades, não. Hoje o que importa é nós salvarmos vida e também empresas. Aqui a imagem é de um povo unido para erguer o Estado. Brasileiros de vários cantos do país em uma única missão, estender a mão para o Rio Grande do Sul. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de decreto legislativo enviado pelo governo federal que reconhece o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul até 31 de dezembro deste ano. Com isso, os limites e prazos previstos na lei de responsabilidade fiscal poderão ser suspensos, facilitando e acelerando o repasse de recursos federais para o Estado. Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, falou do processo da liberação do dinheiro para reconstrução e afirmou que não pode passar por burocracias. Temos tido todo o zelo para fiscalizar o uso do dinheiro público, mas também toda a sensibilidade para saber que em momentos excepcionais nós devemos também utilizar regras mais flexíveis. Reconheço que em tempos normais a burocracia realmente precisa ser aplicada para que não haja desvios, mas em momentos graves como esse, é importante que nós todos estejamos estejando mirando a defesa da população. E o dinheiro usado nessa finalidade também não estará sujeito à limitação de empenho. nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que a gente contribua com a recuperação do Estado do Rio Grande do Sul, com a melhoria da vida das pessoas e facilitar naquilo que a gente puder facilitar, obviamente, que dentro da lei a vida do povo gaúcho. esse é o primeiro de um grande número de atos que nós vamos fazer em benefício do nosso irmão do Rio Grande do Sul. O governador do Rio Grande do Sul pede cuidado à população para que as pessoas não voltem para suas casas, já que há previsão de mais chuvas no Estado. Desde já um apelo aqui às pessoas porque tem essa projeção de chuvas fortes a partir de sexta-feira. Tem cidades que estarão com pessoas voltando, buscando, fazendo buscas ou visitando lugares que foram atingidos. Nós vamos precisar que as pessoas tenham um pouco mais de paciência e evitem essas localidades. Não será hora de voltar para casa, não será hora de estar nos lugares que foram atingidos à projeção de que as chuvas possam gerar novos dias de fortes inundações. Infelizmente, ainda não tem como respirar aliviado. Moradores amargam a dor da perda e ainda esperam que o tempo ruim passe. Voltar à rotina com tranquilidade é uma caminhada difícil. Reconstruir ainda levará tempo. Agora é momento de acolhimento, resgates e de descobrir como viver diante do caos. São vidas perdidas, famílias destruídas, desabrigados que estão sem saber como seguir. Tinha três criancinhas num barco comigo e uma delas pediu para me pegar uma bonequinha que estava boiando e eu fui pegar a bonequinha. Não era, era um bebê. Era um bebê morto. Eu parei, não dei mais coração para eles hoje. Estou indo embora. Chega. Eles foram tudo para Canoas. No pisteio, acabou o resgate. Quem saiu, saiu. Quem não saiu, não sai mais. Ah, para Matias eu não vou. Matias tem muita gente boiando, morta lá. Os guris estão falando e para lá eu não vou. Ah! E um recado importante, o governo do Rio Grande do Sul reativou a chave PIX para doações em dinheiro para ajudar as vítimas de enchentes do Estado. Você pode contribuir com qualquer valor. As contribuições em dinheiro podem ser feitas por pessoas físicas e jurídicas. Os dados estão aí na sua tela. E o documento Jovem Pan fica por aqui. Uma ótima noite para você e até mais. Realização Jovem Pan News.